Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é onde vou, a gente é o canal Certec Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Eu quero apresentar para vocês nesse vídeo pessoal uma ferramenta de extrema necessidade, de extrema utilidade uma ferramenta essencial para técnicos, robistas e usuários afins Trata-se desse UT658B USB da Unity Essa marca, eu já apresentei aqui alguns produtos dessa marca um multímetro de altíssima qualidade Essa marca é uma marca chinesa que produz instrumentos de medição e é uma das melhores marcas a nível de China Para quem não sabe, uma marca aqui no Brasil chamada Minipa ela usa tecnologia da Unity Para vocês terem ideia, os osciloscópios que a Minipa vende aqui no Brasil São os mesmos osciloscópios que a Unity vende lá na China Só para vocês terem uma noção aí da qualidade E no que se trata esse instrumento? Vamos abrir essa caixa, ele vem nessa caixinha pequenininha Vamos abrir aqui e vou mostrar para vocês Esse daqui é o instrumento, ele tem esse displayzinho aqui LCD Esse botão, esse cabo USB e mais uma saída USB aqui Isso aqui trata-se de um testador USB extremamente moderno Não sei se vocês lembram, mas aqueles que me acompanham aqui regularmente sabem Que eu apresentei há meses passados aí Um testador de portas USB caseiro, um que nós produzimos aqui Esse testador aqui é um testador extremamente moderno e usual Vai servir para aquele técnico que quer fazer aferição da qualidade do carregador USB Daquele técnico que quer fazer aferição das portas USB do seu notebook Das portas USB do seu desktop Esse daqui é o testador Pessoal, isso daqui é muito barato Muito barato, o link para vocês darem uma conferida Está aí na descrição, confiram lá o valor Dá até para revender isso daqui Ele pode, vendo aqui, deixa eu só dar um zoom aqui para vocês notarem aqui as configurações Aqui, nós temos aqui de entrada de 3 a 9 volts E a saída aqui em ampere de 0 a 3.5 ampere E a capacidade aqui de 0 a 3.3 mil a 39.999 miliampere É um testador excelente Então você vai poder testar aquele carregador USB normal E aquele carregador USB fast charger Se não me engano é assim que se fala Eu vou dar uma demonstração aqui para vocês perceberem Aqui eu tenho a minha tomada Eu vou primeiro testar esse carregador O carregador do telefone Ele diz aqui que a saída dele é 5 volts 2 ampere Vamos ver aqui como é que ele se comporta Você vai colocar o carregador e vai plugar aqui O seu testador O seu testador E ele vai mostrar aqui Deixa eu zerar aqui Ele vai mostrar aqui a tensão Que está vindo do seu carregador Não sei se está dando para vocês verem aí Deixa eu só Aí pronto Ele vai mostrar aqui a tensão Que está saindo do seu carregador 5.2 volts 5.2 volts E a corrente Aqui está em zero Porque eu não coloquei aqui o cabo USB Para carregar o celular Deixa eu fazer isso agora Coloquei aqui Aí eu vou colocar aqui Aí ele já vai mostrar Quanto é que está sendo consumido aqui Vocês vejam que ele saltou aqui Para 5.4 volts E está aqui A corrente aqui 1.5 miliampere Esse carregador aqui É um carregador de 2 ampere Está dentro do normal Então Esse testador de portas USB Vai ser extremamente útil Pessoal Aí na sua assistência técnica Tipo Para você Se você tiver em dúvida Se o carregador está bom Ou não está Se ele está problema Alguma coisa do tipo Usando isso daqui Você vai ver Quando as tensões se elevarem Se tiver alguma oscilação brusca Aqui O testador vai lhe informar E você vai poder ter Um diagnóstico mais preciso E mais rápido Usando essa ferramenta Uma ferramenta barata Pessoal Uma ferramenta barata Que vale muito É Muito a compra E você coloca isso Nas suas portas USB Aonde você estiver aí Né E aqui ele vai Ele vai informar Quanto é que está sendo consumido Para a demora que vai dar Para o seu celular carregar Né Mas Na corrente que está sendo consumida Aqui Isso aqui vai Vai Carregar rapidinho Muito Muito bacana Deixa eu testar um outro aqui Eu tenho esse outro carregador aqui Né Deixa eu ver como é que ele vai se comportar Aqui Deixa eu dar uma zerada aqui Olha ele foi lá para 5.3 1.3 1.4 Ampere Né Esse daqui Já carrega um pouquinho Mais devagar Esse daqui Se não me engano Esse branco aqui Que eu coloquei São 2 Ampere E esse daqui É São 2 Ampere também Tá 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 aí E pessoal Esse testadorzinho aqui Serve também Esse testador também vai servir Tipo Você não tem certeza Das conexões Tipo assim Alguém montou um computador para você Ou você tem uma assistência técnica E o computador foi montado por uma outra pessoa E está tendo problema no USB Esse testador aqui também vai lhe auxiliar Para você ver se de fato As conexões foram feitas corretamente Então Pelo preço que é pedido por esse equipamento Que é um equipamento da Unity Né E um equipamento pequeno Você coloca dentro da sua bolsa Você coloca dentro do bolso Pode levar para qualquer lugar O preço que é pedido por isso daqui Vale muito a pena pessoal O link está na descrição Certo Quais que outras dúvidas Coloquem aí nos comentários E pessoal Mais uma dica aí De uma ótima ferramenta Para todos os técnicos Robistas e usuários em geral Né Porque esse aqui não vai servir apenas para o técnico Vai servir também Para o usuário aí Comum E para o robista também Tá certo? Então Está aí Testador USB da Unity UT 658B Vale muito a pena A aquisição Dessa ferramentazinha Porque além de útil Ela é barata Confira os links aí na descrição Pessoal Obrigado pela atenção de vocês E até o próximo vídeo Pessoal Música 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 Música